Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, é que eu fui ver uma coisa assim, só tem essa porta aqui para explorar, ok, tem uma baratinha ali, eu não vou comer uma baratinha, vamos continuar na última nós, pelo menos eu né, descobri que, que não, que assim, você não perde o nível quando você morre, você não perde o nível, só o ouro. E como nós morremos, nós estamos com o equipamento quase melhor do que nós estávamos lá, se bobear até melhor. Então vamos continuar, 66 de dano é bastante hein, será que eu posso aprimorar essa arma? Não posso né, não posso, certeza que não posso. Esse aqui é bom hein, esse aqui é bom hein, calamidade não, essa aqui é a nossa, só que a nossa tem um nível maior, se eu não me engano. Deixa eu ver, nada demais aqui, Wonderslee, não. Não, 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 não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, te trombele, trombele, trombele. Vem, pô, toma, morra. Sua toupeira. Salvar né, aliás, se você morrer e quiser voltar, você pode, ele não é hard de core. Ô louco. Bom, eu aprendi uma coisa, se a vida te der itens. Ah. Memory speed, armor, eu vou ficar com esse aqui mesmo, tá? Então, se a vida te der coisas, vá no shopping e venda elas. Pelo menos o que você não vai usar, aqueles espaldares meio ruizinho e tal. Não demora tanto, é rapidão. Agora estamos indo rápido. Perdão. Kids X Blade. Interessante esse aqui, viu? Esse aqui é no próximo nível up. No próximo nível up. Não temos onze. Ué? Onze de inteligência, nós temos sim. Inteligência 12. Tá errado isso aí, viu fera? Tá errado isso aí. Tá muito errado isso aí. Ahhhh. Armadura que aumenta, por isso. Tá, não seja por isso. Não seja por isso. Ah não. Ahn. 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 Vem. 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 Ah, você não vem, né? Não vem, né? É, veio. Ele levou um couro. Levou um couro. Vem. Oh, vou aqui. Não, volta aqui pô. Sai. Ahn. Essa daqui eu já usei. Vou pegar minha mana aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ahn. Não. Não, pô. Não pode vender, cara. Tá, nós temos aquela porta. Nós temos essa aqui que não tem nada. Ok, então tem essa aqui também, né? Vem. Vem. Vem então. Vem. Vem. Filha da mãe, cara. Ah, peguei uma bomba. Vai. Cadê seu deus agora? Beleza. Aqui, ó. Cooper Key. Ah, não pegamos? Tá. Ahn. Vai fora. Esse aqui a gente vende. Vem pra cá. Essa bomba deixa aqui. Ah, a chave de prata já tá aqui. Esse aqui... Pode vender. Isso aqui não tem porque guardar, tá? Esse aqui a gente vende. Esse aqui guarda. Esse aqui nós consumimos. Esse aqui não dá pra consumir. Pode deixar isso aí, aí. Pegando um tesouro ali, né? Double Key! Opa! Eu vi um muito em boa ali, hein? No tiro. Opa! Mentira... Vai. Me ataca. É, já não somos tão fortes aqui, nessa segunda. É, precisamos de item, precisamos de item. Opa, pera aí, então quer dizer que dá para fazer um ano? Isso aqui já é outra coisa, agora o jogo já virou novamente, nós precisamos, eu estou meio que o inventário cheio, então nós vamos para cá, nós vamos para cá, aí pronto, É, então eu vou vender porque é o seguinte, aquela peça lá que nós vamos construir a espada, nós conseguimos comprando, então precisamos de dinheiro. Então eu vou deixar você, você vai ser vendido, você também, você também. Eu não sei o que será vendido. É isso aí. E aqui ó, aqui não tem nada né, mas... Quanto nós temos? 185 né? Daqui a pouco estamos dupando. Tá, ali já tem o depósito de itens, eu não estou inclinado a depositar os nossos itens agora. Na verdade eu acho que irei depositar antes do boss, não vai ser mais difícil chegar antes do boss. E eu só vou mandar item bom mesmo. Ou não né, manda tudo mesmo. Então beleza. Aqui eu não tinha entrado. Vem aqui, vem. Pum! Toma! Defendeu! Toma! Na cabeça. Tá. Ahn... Componente. Acho que isso aqui é para varinha cara. Então isso aqui deixa, isso aqui deixa. Ah, esse aqui não gostei. Outro componente. Ah, e outra. Eu também acho que é o seguinte. Conforme... Opa! Não. É, conforme você vai passando né. Agora eu não sei qual é melhor. Conforme você vai passando de nível, vai dropando coisas melhores. Com certeza eu vou guardar. Com essa short blade aqui, não. Esse aqui eu não sei qual é a diferença dos dois, então... Tirando o nome. Ah, tem mais comida! Opa! Ah, 10 segundos. Beleza. Ahn... Aqui para cima. Vem para cá. Aqui nós não entramos. A gente nem perde dano cara! Oh, a gente nem perde vida. Nem perde dano. Vem aqui! Acho que a gente vai upar agora. Vamos ver quanto XP a gente vai ganhar. Até ganhou bastante. Beleza. Agora... Opa! Eu me lembro que o nome disso aqui é jambone. Pelo menos é o que o diabo... É o que eu lembro do diabo. Que aparecia isso aqui. Lixo. Lixo. 49 mil. Arcanista. Eu posso vender. E esse aqui? Posso vender também. Podemos vender, aliás. Vocês já perceberam que... Bom... Quem não é muito tempo do canal aí... Sabe que eu sempre falo nós. Nós. Nada de eu. Eu não gosto disso. Tá. Aqui está o depósito de itens. Não creio que eu precise depositar alguma coisa aqui. Tá. Isso aqui pode até ser. Pode até ser. Mas não. Não vamos precisar. Não vamos precisar. Você nem tira dano de mim, filho. Vou vender também essa espada. Cara, ultimamente estou jogando jogos que eu estou... Que eu não estou esperando tanto deles. E eles estão me surpreendendo. Agora a gente uva. Vai, 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 vai. O bônus, o bônus. Rápido, rápido, rápido. Tem mais? Acho que tem uma gelequinha. Não tem? Isso? Caramba, quanto XP? Pô, será que dá para acumular... Da hora? Tá. Eu vou ter que parar e vender novamente. Ahn... Dormen. Bloodlust. Você vem para cá. Ahn... Putz, eu não sei. Esse aqui eu posso vender. É que eu vou jogar fora. Tem muito item por aqui. Essa varinha. Não. Varinha não presta. Acho que dá para captar anel também, viu? Putz, dá para captar anel. É maneiro. Opa. Ah, tá. Peguei mão. Ah, passei de nível. Ó. Inteligência. Dois. E destreza. Vou fazer um all around aqui. Pronto. Esse aqui, não preciso mais guardar. Sabe o que dá para fazer também? Antes de ir para o boss, você deposita tudo em comer de novo. Caso não esteja tão confiante assim, sabe? Aí o problema vai ser o quê? Caso você... Ah, não. Agora estou com a armadura montada direitinho. Vou dar o couro no boss. Então. Aí você tem que pensar bem antes de desperdiçar todo o equipamento que você montou. Você construiu. Caramba, tá dropando muita bomba, né? Ele dá 106 de dano. Beleza. Agora podemos ir embora. Só que antes eu irei vender os í... Eu poderia pegar lá e vender, né? Não precisa de tanto dinheiro assim, não. É lógico que eu vou dar um C. Opa. Vai saber, né? Então agora a gente vai lá, vende, salva, vai para o próximo estágio. Então. Eu sou o tipo de jogador. Eu... Eu considero que isso seja uma mania mais antiga. Porque... Ah, quero saber agora. É... Eu sou o tipo de jogador que sinceramente eu estou lá para aproveitar o jogo. Tá. É... Um estilo, né? De jogador. E assim, eu não me preocupo de ficar voltando várias vezes para poder pegar um loot melhor. Aliás, vamos... Vamos só tirar uma dúvida numa coisa. Dá para você descer os andares. A pergunta é... Os monstros dão respaldo? Ah... Tá. Então não. Porque se você pudesse ficar pelo... Imagina um jogo desse que você pode ficar farmando. É... Vira tipo um Diablo FPS, né? Mas isso é legal, cara. E é interessante. Esse jogo aqui eu estou gostando para caramba dele. Meu amigo... Está discutindo meu amigo assim, né? Entre esse e o Void Bastards. Acho que eu não vou comparar. Porque esse também é uma coisa. E o Void Bastards também é muito bom. É muito bom. Para quem não viu, está sendo lançado também aí, tá? Puta boba, cara. Vem. Vem. Não, aí não, né? Aí... Aí não. Aí não. Pera. É, não tem como prever. Opa! Beleza. Ok. Perdão. Ah, você está de sacanagem. Olha isso aqui. Deixa eu ver uma coisa. Que isso? 84. 129. 13. 29. Tornis. 100 crit. Max HP 16 mais. Eu vou guardar. Mas... Para... Para... Certos casos. Então, vamos lá. Isso aqui é o mais... Aqui não dá para colocar. Isso aqui ele dá... Inteligência e destre... Ah, não é tão bom fazer isso aqui. E tem esse aqui também. Dá inteligência mais 4. Tá. Só que isso aqui dá o... Dá quanto de dano? Não tem... Ah, é... Pera aí. O que está aqui? Ué? Mas... Ué? Mas fera... Tem duas espadas aqui. Então isso aqui é para usar como massa né, isso aqui é para usar como massa, beleza então Então eu vou guardar esse aqui, vamos fazer essa espada, agora esse aqui nós já colocamos, beleza, e dá para colocar isso aqui mesmo, colocar fora da espada É isso, blé, não caramba, blé de mace, pronto Não Não, espera aí, mas esse aqui dá árvore, não, nem nossa, esse aqui cai fora, esse aqui cai fora Dá 42, 49, bloodlust, HP e milicrítico, esse aqui dá 36, ah, por favor né, 48, olha tudo que isso aqui dá Mano do céu Nossa senhora, GG Eu queria saber o que é isso aqui Bom, é, ué Cadê a chave? Ah, tá ali em cima Ih, dropou ali em cima Ai, que susto, cara Tá, eu vou deixar esse vídeo por aqui, muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, aí inscrição, o canal fica a cara de vocês Deixem nos comentários o que vocês acham e vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau Tchau